Oito 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 A razão desse sacrifício, Estrela, é elite na luz dos meus olhos? É o apagão do moleque tchão? Aí tudo é verdade, a memória da mocidade queimada Por razões de cegueira, a brasileira, inquisições fracassadas Por mais que queime arquivos, apagam é nada Nem um só neurônio do anjo negro imortal, meu demônio Tudo se, nada se cria, tudo se transtorna Esse outro hotel aí, entorna, entorna Eu já entornei mais que Shakespeare E nem sei mais pra onde ir Com toda essa cachaçada, malchacicada Pra mamera alto Cristo, carinha de cartela Pra papela, alto Cristo, carinha de Capitela Saída, no bafafá, da praça Mauá, levanga, empurrada Pra papela, alto Cristo, carinha de Capitela Pra papela, alto Cristo, carinha de Capitela Pra caca, maldita Eu não vou me apavorar, faço siga Que isso? Amiga, o pessoal não é de briga, nem pacifista Mas madame artista De teatro, quase fui sambista Olá! Como é meu nome? Cacilda Pé Cacilda Cacilda tem fantume Perilinha tem Não há quem derrubar Meu provoca, macacana boa Não liga, madame! A minha patroa é público fino de teatro Tchau! Tchau! Tchau!